Você quer ser político, hein? Essa resposta durou 15 minutos, não, também. O Rodrigo Faro perguntou. Não, seja objetivo. Objetivo, direto do como. Você é no direto do como. Eu tive esse espírito público na África. Eu não estou afim de comprar coisa, não tenho desejo. Se eu acho que você está prosperando muito, você sabe do que eu estou falando. Nós temos um grupo empresarial que está avaliado em alguns bilhões. Mas eu vim de baixo, de escola pública e tudo. E eu vejo que se gente do meu perfil e do seu não for para a política, esse país não vai para a frente. O que acontece hoje? Vamos pegar que o recurso aqui da cidade de São Paulo é 120 bilhões. Mais de 100 bi. Esse 100 bi, certamente 50 é roubado. De cu desvio. Os 50 que sobrou, daria para resolver o problema de todo mundo. E assim como na África, onde eu estou apoiando e terminando de construir uma cidade com vários empresários e ONGs e muita gente está apoiando. Com esses 50 bi, dava para fazer casa para todo mundo. Dava para acabar com o filo no hospital. Só que esses 50 bi fica engessado, loteado na mão de 30 grupos. E esses caras, além de não saber usar isso, Carlinhos, eles usam, vou falar da cidade de São Paulo, tem 32 subprefeituras. Eles ainda ficam extorquindo, muitas subprefeituras extorquindo os comerciantes. Ou seja, virou um negócio político. O que eu quero, irmão? De verdade, olhando os seus olhos. Eu quero entrar, criar um furacão, levar a gente para a política e sair dela. Eu não quero ser esses caras que entram. Eu não tenho esse perfil. Meu perfil é movido por desafio. Então, a minha ida para a política não é para mudar de uma vez a política. Vai levar 50 anos. A única coisa? Obrigado.